O que você vai fazer? 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 O cara é de cima? Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui O meu corpo é de novo O que é que eu vou morrer? O que é que eu vou morrer? O que é que eu vou morrer? Eu não sinto... O que é que eu vou morrer? da porra e agora tem ninguém tem aqui quantas pontos nossa e aí e aí e aí 6 O que é? O que é? O que é? O que é? Eu estou na base. Estou tomando muito a base. Está bom, está na base. Está embaixo, está embaixo. Fedeu. Estava cheiando numa vinculação. Deveu um, deveu um. Vai se foder irmão. Tomou certo. Jumbo ele! Jumbo ele! Jumbo ele! Boa saída! É isso cara! É isso cara! Não! Não ganhou! Daqui! Daqui! Passou! Passou! Jumbo ele! Caraca! Passou! 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 Deu bem! Só que vem aqui! É dois! É dois! Vamos sair daqui! Dois! Tira um! Tira um! Pega no meio aqui! Pega no meio! Pega no meio! Pega no meio! Pega no meio! Joga pra cá! Joga pra cá! Não dá! Pega no meio! Cadê um? Tira um! Pega no meio! Pega no meio! Pega no meio! É pra cá! Tira um! Tá! Tira um! um cheiro aqui um cheiro aqui dá para quebrar silva vou atingir, vou atingir vai, vai, vai tá de marido no meio tá aqui mano, pode ir quebra não pode ir vai, vai 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 Não tem nada cara que os dois davam Zé dober é você aqui então? Vai dar uma ameaça em Vambora, vambora Tá vendo da esquerda mano Eu não vi! Aqui! 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 O que mais vai? Espera ai! Vou tirar o que!